Estou ao lado da baliza do Tomé. Penso, sim, sim, Riquel. Portanto, perdeu-se uma jogada de perigo a favorecer a equipe do Centieiras. O Alex podia ter feito melhor, mas o matou ao lado e a bola passa ligeiramente ao lado da baliza à guarda do Ceixa. Vai ser pontapé da rede para favorecer o Ceixa. O guarda-redes agora vai ver uma pequena dama enquanto há uma substituição na equipe do Ceixa. Aliás, o jogador ainda nem estava na posição para ser substituído. Já estava tudo parado e o árbitro já estava a dar ordens para fazer a substituição. Ainda não estava lá o jogador em ação para fazer a substituição. Tem que esperar o Fiscal de Linha do lado da bancada e o Sr. Carlos Blito tem que esperar que eu organize o jogador, que eu desorganize para entrar em campo. Que até aí... E o jogador agora não quer sair. Agora o jogador não quer sair. O jogador de Ceixa vai devagar. O árbitro não diz nada. Isto é mal demais para ser braga. É mal demais para ser braga. Está em causa. Estão a ganhar bocas bolas a zero. Não há necessidade desse fator. O jogador ir da guarda-redes e não poder sair. Não há necessidade disso. É uma partida que... Esta segunda parte é marcada um pouco pela indecifina. E aqui mais uma situação quando o jogador de equipa do Ceixa ir sair a andar. E isto é quando as equipas estão a vencer. E o que não é isto? E realmente os jogadores de equipa do Ceiqueira estão muito nervoso. Vão confessando. E que neste caso a equipe provavelmente alguma boa que é mandada pelo jogador de equipa do Ceixa. Porque só se isso compreende. Mas a verdade é que não pode ter estes computadores. Conta-feira de baliza já a batir. É a tomeia para a cabeça do Rui Pires. Rui Pires. E lá está Rodrigo a ganhar a bola já para o Alex. Alex a jogar mais para trás para o Rui Pires. Rui Pires tem que jogar. É para Filipe. Filipe parou. Vai ter uma posição já do jogador de equipa do Ceixa. A falta considera Carlos Brites. Brites a considerar que o jogador da equipa do Ceixa fez falta. E é livre que vai ser batido por Rui Pires. Rui Pires espera que os seus companheiros subam no terreno do jogo para bater. Agora sim já bateu a bola já a ganhar a grande altura. É para a cabeça do Mário. O Mário vai ir até a Duarte. Mas apareceu o Beco mais rápido a ganhar a bola. E depois lá nessas alturas Pedro Rodrão a ganhar. O Duarte a jogar a bola para Tiago Pomba. Tiago Pomba a meter a bola lá na frente. É para o Kikas que vai cabecear. Mas a bola vai chegar até Tomé muito devagar. Tomé inclusivamente deixa a bola rolar no sintético. E depois de ter a posição de Mário Rodrigues agarrou. E vem até o limite da sua grande área para bater o pontapé de baliza. Pé esquerdo. Bola muito alta. E depois a bola a bater. A bola lá nas alturas é Pedro Rodrão a ganhar. E vai ele. Pedro Rodrão é o único que realmente o tem acreditado. E a equipa de Senteiras mais uma vez. Mário Rodrigues a ser batido. À espera que a bola lhe descasse. O jogador da equipa do Ceixa muito mais rápido. A meter a bola lá na frente para a GP. A GP que ainda consegue segurar a bola. E parou. Levantou a cabeça. E depois a equipa de Senteiras no jogador lá vai. Agora sim ele mete a bola já para a dentária. Para a cabeça de o Filipe. Filipe para ver que muito rápido vai aparecer. A meter. Mal a bola a ganhar a grande altura. Mas ainda lá vai GP a ganhar. Tem Rui Pires à sua frente. Vai chutar contra Rui Pires. E a bola sai pela linha lateral. Lançamento para a equipa do Ceixa. É GP o homem dos lançamentos longos desta equipa de Ceixa. Que vai fazer o arremesso de linha lateral. Ele já tem a bola nas mãos para fazer o arremesso. Ele vai lançar a bola muito longa para a cabeça de Duarte. Duarte para a equipa das pitas. E vai ganhar muito bem. A passar muito bom. Já para o Otávio. A jogar rapidamente a bola para a frente. É para Tiago Leitão. Tiago Leitão e Fuma. Tiago Leitão a ganhar a bola. A tentar passar por Fuma. Mas Fuma. Lá está a experiência. Sem parar e a cortar e a tirar a bola pela linha lateral. Lançamento para a equipa de Santeiras. É Kikas que vai fazer o arremesso de linha lateral. Quando o Armando Pessoa vai fazer novas substituições. E aqui tem-se perdido um pouco de tempo na utilização das substituições. Visto que os jogadores estão a ganhar. Portanto, a equipa de Santeiras aqui vai aproveitando essa situação. E é o Filipe que vai sair. O homem que já fez dois gols nesta partida. Aos 5 da segunda parte e aos 21. Portanto, ele que sai desta partida para dar lugar ao seu companheiro. Lançamento vai ser efetuado também longo por Kikas. Kikas vai meter lá uma banana na área. Mas estava a Fuma no primeiro andar a ganhar. A cabecear a bola novamente em Kikas. Kikas mete a bola para dentro da área. Neste caso, para as mãos de Tomé. Que o agarrou e com calma vem até ao limite da sua grande área para bater o pontapé. O pontapé já abatido. A bola vai para a GP. A GP conseguiu segurar a bola ainda dentro das quatro linhas. Mas o Kikas a ganhar a jogado para Fuma. Fuma a cabecear para fora. Lançamento para a equipa de Santeiras. Vai ser o Filipe Rodrigues que vai fazer o armejo. Ele tem que lançar a bola para trás. Lança a bola já para Rui Pires. Rui Pires deixa a bola rolar no sintético. Levanta a cabeça. Vai jogar ainda mais para trás para Pardal. Pardal agora aponta a pear a bola já para frente. É para quem? É para a cabeça do Mário Rodrigues. Mário Rodrigues para Kikas. Kikas e Fumas quem vai? Chega primeiro o Kikas. Kikas tem Fuma. Fuma a sua frente. Ele vai para a pear mas diretamente para as mãos de Tomé. Tomé aqui foi para o chão para queimar mais alguns segundos. Agora vai batendo a bola já num sintético aqui de Seissa. Vem até ao limite da sua grande área. Ponto a pear, ponto a peou a bola. A bola já muito longa. A bola já na camisola 15 China. A meter a bola para o seu companheiro que de calcanhar joga já para o Beco. Beco tentava meter a bola rapidamente. Na área mas apareceu lá muito bem. Dito a cortar e a tirar a bola pela linha do fundo. Ponto a pé de canto para os homens de Seissa. Ponto a pé de canto que vai ser batido por Beco. Beco tem lá perto do GP o canto curto. A meter a bola em GP. GP novamente para Beco. Beco vai meter a bola agora sim para a área. Para quem? Para a cabeça de Reis. Domina no peito. Ele não cabeceou. Realmente aqui um jogador de excelente qualidade. Um central muito bom. E lá está a bola metida na área. Está levantada a bandeira. Mas Carlos Reis a dizer que pode continuar a jogar. Mas aqui foi falta sobre o guarda-reles. Ele só pediu com a cara falta. Ele não a marcou. A bola já está nos homens de Seissa. Julián. Julián vai jogar a bola mais para trás. É para Reis. Os Reis vão ter a bola rapidamente lá na frente. É para o China e depois Pardal a ganhar quando já se aproximava lá o GP. Mas a verdade é que a bola foi para as mãos de Pardal. Alex a dominar a meter. E lá está Reis. Reis a meter a bola. Aqui Kikas a desenhar o lance e a ganhar a meter a bola para trás. É para Mário Rodrigues. Mário Rodrigues é não rebotado primeiro e depois os homens de Seissa se recomporem. Melhor imitado já que compre. Já que compre a ganhar a passar por um, a passar por dois. Ia cair, mas o árbitro da partida vai mostrar a Catalina Amarela. Porque ele simulou uma falta. Carlos Reis que estava perto do lance. Assim interpretou o lance. Ele vai ver a Catalina Amarela por ter simulado uma falta. Aqui há como nem quero acreditar. Mas a verdade é que o Carlos Brito foi também perentório a apitar para mostrar a Catalina Amarela ao jogador da equipa de Senteiras. É livre que favorece a equipa de Seissa. Tomé guarda-redes desta equipa de Seissa que vai bater a respectiva falta. Braço direito do árbitro do Carlos Brito levantado. Livre, indireto. Bola já batida. Direto, lá para a frente. Lá está Pedro Roldão a ganhar a bola para Filipe. Filipe a jogar. Mas é para Rodrigo a passar a equipa muito forte. A bola para o Cávio. O Cávio a tentar jogar para o Fabinho. A bola vai até Alex. Alex levanta a cabeça. Já tem a posição de Rodrigo. E Carlos Brito a apetitar. Penso que o jogador da equipa de Senteiras já fica no chão. E o Carlos Brito a pensar que o jogador tinha que receber assistência. A verdade é que não. Mas marcou falta já. Aqui também é muito mal. Carlos Brito está mal porque ouve fazer a bola ao sol. Visto que já dentro da lei da vantagem como a deu. Ela já tinha sido há tanto tempo. E depois vai marcar a respectiva falta. Mas a verdade é que ele apitou e marcou a falta. A bola já nos homens do Senteiras. Eduardo Tuarta tentava passar pelo Rui. Não conseguiu o lançamento rapidamente. Já é apertado a bola para o Alex. Alex vai passar muito bem para o Rui. Vai meter a bola já para a área. Para quem? Para ninguém. E lá vai o Filipe. Ainda consegue segurar a bola dentro das quatro linhas. Mas aparece o Beco a cortar. Mas ainda bateu em Filipe. Considera o árbitro da partida Carlos Brito. E é o lançamento para a equipa de Seissa. Vai ser Fabinho. Quando estamos a atingir o minuto 40. Portanto o tempo a relamentar. O tempo praticamente esgotado aqui em Seissa. Quando começa a pingar aqui em Seissa. E é a equipa de Senteiras que tentava ir para o ataque. Mas melhor. O Beco a cortar a bola já para o Dito. Dito a jogar a bola para o Thiago Ponto. Thiago Ponto para o Kikas. Kikas vai se aproximando já da área. A grande correria vai fletindo para o lado direito. Ele vai tentar. E depois o pé direito realmente é um pouco cego. E quando o Kikas tentava meter a bola com o pé direito. Ele a não conseguiria tirar a bola diretamente para fora. Ponto a pé de baliza para os homens de Seissa. A partir deste momento. Mais uma substituição que vai ser efetuada pelos homens de Seissa. Portanto estamos com 40 minutos da segunda parte. Portanto a partir daqui é tempo de compensação. Que Carlos Brites vai dar para além do tempo regulamentar. Reis para mim o melhor jogador em campo. Embora o Filipe tenha marcado dois golos. Mas este jogador realmente é um jogador de excelente qualidade. É um central onde realmente sabe posicionar muito bem. E Armando Pessoa a tirar para que ele fosse relacionado por todos os seus atentos. Portanto e realmente bem parece. Ponto a pé de baliza que vai ser batido já por Tometo. Não é bater já rapidamente para a frente. A bola vai até ao Sá Sá tentar passar. Mas muito bem dito a ganhar ou dito a parar. E depois apareceu o Otávio a ganhar. Estava levantado à bandeira. Mas ele baixou a bola já para o Otávio. O Otávio estava a meter rapidamente a bola na frente. Apareceu o Pedro de Balzão. É de cortar. E levanta a cabeça. Vai meter para quem é para o Kikas Pucas. A jogar a bola rapidamente para o Mário Rodrigues. Mário Rodrigues a jogar a bola para o Leite. Mas está levantada à bandeira. António Nunes. A levantar a bandeira. Eu considero que o jogador da equipa de Santa Eira estava a levantar. Nova Carolina Amarela. Eu já não sei quem é que volta. Eu realmente não tenho visto aqui. As condições de trabalho não são as piores. Mas a verdade é que esta equipa de Santa Eira está praticamente toda ela com Carolina Amarela. Livre que favorece a equipa de 6-7. É Fumar que vai bater a perspectiva falta. Fumar já tem a bola colocada. Carlos Perico diz. Já deu ordem para que a falta seja batida. Agora o Livre já batido. A bola vai já para o Sarsá a tentar passar por o Filipe. Filipe muito bem. A ganhar a bola já para Rui Pires. Rui Pires a chutar diretamente para fora. E é o lançamento para a equipa de 6-7. Vai ser o GP. O GP é que vai do lado esquerdo para o lado direito para fazer o arremesso longo para a área da equipa de Santa Eira. Uma equipa de Santa Eira hoje que realmente rodicou nas bolas aéreas. Os golos, prática, dois golos que foram de bola aérea para a área. É, portanto, uma lacuna que esta equipa de Santa Eira hoje teve e que foi penalizada com alguma vureza. Disto que esta equipa de Santa Eira vinha e queria realmente estar na final. Mas aquilo que realmente não conseguiu foi tapar os avançados da equipa do Seixa que venceram. E praticamente já em tempo de conversação, quando estamos com dois minutos e meio para lá dos 40 minutos, é livre que favorece a equipa de Santa Eira. Mas estava eu a dizer que esta equipa de Santa Eira hoje vinha e visto que na primeira fase estas duas equipas já também se tinham na fase poucos, tinham se encontrado também no jogo para a taça. Portanto, uma partida em que a equipa também de Seixa venceu aqui e a equipa de Santa Eira vinha. E é Tiago Betão, Tiago Betão vejo mal. Ele vai já entrar dentro da área e vai arrematar, mas mal. Mal, muito torto e para fora aponta, pede boliza para os homens de Seixa. Mas estava eu a dizer que esta equipa de Santa Eira, numa primeira fase de grupos, acabaram por ir para trás, depois perderam 2-0 aqui neste campo e, por fim, já para a série da taça, perderam por 4 bolas a zero. Portanto, dois resultados negativos para esta equipa de Santa Eira. Agora, nas meias finais, voltaram a perder perante a equipa de Seixa por 3 bolas a zero. Penso que Carlos Brito, ele já vai olhando para o relógio para dar para o terminado esta partida. E agora, Carlos não ia para dizer, a ponta para a baliza já batida é Tiago Pombo. Tiago Pombo a jogar já a bola para Alex. Alex já parou, vai pensar, não consegue passar por Rodrigo, melhor Rodrigo. E depois GPM ter a bola a Duarte a cortar quando já apareceu Rodrigo. Lá está nas alturas, Pico a ganhar, a jogar já para a frente. O Kikas a jogar rapidamente a bola já para o Filipe Rodrigo. Filipe Rodrigo a jogar a bola para Tiago Leitão. Tiago Leitão tentava meter a bola. Era para o Kikas, mas melhor, ou melhor não, neste caso, a bola chegou até Tomé, que sem grandes dificuldades foi apenas segurar a bola e deixar que a bola fosse rolando. E agora vem até ao limite da sua grande área para pontapear a bola para a frente, mas diretamente para fora, lançamento para a equipa de Senteiras. Mas Filipe Rodrigo, já é ele que vai fazer o arremesso da linha lateral, ele já tem a bola nas mãos, ele vai vendo a posição dos seus companheiros. Agora sim, a lançar a bola vai para Tiago Leitão, que depois de levar o encosto do jogador da equipa da Ceixa, sai pela linha lateral. Aqui também há alguma inexperiência por parte do jogador da equipa de Senteiras. E é o Fabinho a lançar a bola já para trás. É para Fuma. O Carlos Brito vai olhando para o relógio. Eu penso que também já é minutos a mais para esta partida, visto que ela já está resolvida e agora é praticamente deixar a bola recolar. É a equipa já de Senteiras que vai partir novamente para o ataque. A bola para Dito e que vai jogar a bola já para Tiago Leitão. Tiago Leitão a jogar a bola rapidamente. É para o Kikas, Kikas ainda lá vai. Ele consegue segurar a bola dentro das quatro linhas a meter a bola para trás. É para quem? É para o Mário. Domina no peito. A bola fugiu, vai arrematar, mas arrematar contra Julián e assim para a linha lateral. Quando Carlos Brito dá por terminada a partida, é o Ceixa que está na final. Ricardo, eu vou ver se consigo reportagem desta partida. Para o Brito terminou este jogo aqui no campo do Ceixa. Foi uma partida, de facto, muito atípica para a equipe Senteiras. Muito cedo o Ceixa marcou. Depois a segunda parte, logo também, muito cedo marcou o segundo. Depois foi a equipe de arbitragem também a cometer muitos erros. Portanto, isto foi mal demais para o que passou dentro deste campo. Terminou a partida. O que conta para a história com ou sem problemas é Ceixa 3, Senteiras 0.